Deus falou pra mim assim, eu dou livramento sobre a vida, agora não toca aqui, segura nesse momento, vou lá na mão aqui, moça, fala pra mim quantas vezes o senhor já entrou por essas portas? Primeira vez. Primeira? Só que eu tô ouvindo do senhor pra alguém aqui? Não. Olha dentro dos meus olhos, só tá com algum documento do senhor, do carro, tá tudo aí? Tá. A igreja levanta a mão pra cima. Porque Deus falou pra mim assim, eu toco na saúde do meu irmão. Eu via quando o senhor tava atrás do volante de um veículo. Eu via quando o senhor começava a passar mal segurando esse volante, moço. Eu via quando tu tava atrás desse volante e de repente tu começava a se sentir mal. Eu via quando o teu corpo começava a suar. E de repente o senhor começava a sentir até falta de ar. A igreja manda queimar. A igreja manda queimar. Só que quando o senhor chegou aqui e levantou a mão pra cima, eu via quando o anjo segurava na palma da tua mão. Pra tu saber que é Deus que me usa e é Ele que revela. O senhor ia capotar com esse carro. Não pensei se o senhor tem carro, mas Deus falou pra mim. Que o senhor tava atrás do volante de um carro. E o senhor ia capotar com esse carro. O carro que eu tô vendo o senhor capotando, eu não consigo ver a cor. Mas eu só consigo ver que é um veículo na frente dos toques. Só que eu tô vendo umas letras e seis números. Eu tô vendo três letras e seis números. Só tá com documento de algum carro, ele só tem carro. Só tem? Que carro que só tem? Segura a mão, deixa eu ver não. Só segura a mão e levanta. Eu tô com um ccd esse carro. Só que o carro que eu tô vendo, moço. A numeração do meu carro que eu tô vendo hoje cortando o laço. Tem que ir pra letra A. Tem que ir pra letra Z. Tem que ir pra letra B. Tem que ir pra lá 111. 654. Pega o documento do carro e vê se eu não tem. Pega o documento do carro e vê se eu não tem. Tem que ir pra letra A, letra Z, letra B. 111. 654. Eu tô sentindo a presença de Deus. Tem que ser um número piloto. Esse número é do chassi, não é de renavão, não é de quaca. Tem que ser piloto do veículo. Se é esse veículo da Volkswagen que Deus te mostrou que é do andar, tem que ir pra aqui. Tem que ir pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra cima. Defesa do barulho de glória a Deus. Ele não ia lá em galo. Não se dá pra enxertar. Não se dá pra enxertar. Não se tem um A, um Z, um P, 111. Aí vai, eu tô aqui 11. Deixa eu ver, 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 porque se Deus tá na minha vida, eu tenho que ir, então eu tô mais piada. Olha tu, bispa, fuma aqui, fuma tu, bispa. É Deus que eu não é nessa igreja, eu te come na glória. Quantas vezes o Senhor me prestou esse documento? Quanto? Nunca. Quantas vezes eu andei nesse carro? Nunca. Peguei carona? Nunca. Já cuida tua carro? Nunca. Já cuida só comigo? Nunca. Mas como é que eu sabia que eu esqueci o número da pessoa do meu? Deu? Bate o nome com as mãos e o povo. Peguei carona, você não vai passar hoje. Peguei carona, você não vai parar com a saúde. Você não vai ficar fora. Peguei carona.